Salve, galera! Meu nome é Jonas Manuel e esse é mais um vídeo da minha coluna aqui na Carta Capital. O tema de hoje é o que é bolivarianismo? A palavra bolivarianismo é uma espécie de substituto da palavra populismo. Na América Latina, até os anos 90, toda vez que se queria xingar um adversário, se chamava de populista. E não só com políticos de esquerda, como Miguel Arraes, Brizola, Luiz Carlos Prestes, Gregório Bizerra e tantos outros, mas também políticos de direita eram chamados de populistas, como era o caso do Jânio Quadros. Atualmente, porém, especialmente a extrema direita brasileira, chama tudo e qualquer coisa de bolivarianismo. Bolivarianismo? Comunismo aqui na América do Sul. Implantar o socialismo em toda a América Latina. Essa é uma das intenções do bolivarianismo. É muito comum no Brasil as pessoas compararem o Chávez com o Bolsonaro, né? E chamarem Bolsonaro de bolivariano de direita, que é uma comparação que não faz sentido e eu vou explicar por que não faz sentido. Primeiro, o bolivarianismo é uma doutrina política muito ampla, com várias vertentes e segmentos, que tem seu fundamento nas ideias de Simón Bolívar. Simón Bolívar foi uma figura fundamental da história da América Latina, conhecida como O Libertador. Teve um papel de líder político e militar dos processos de libertação de vários países da América Latina frente ao domínio do colonialismo espanhol. E Bolívar tem algumas ideias básicas que até hoje tem muitos seguidores no nosso continente. Bolívar compreendia que era fundamental buscar uma unidade sul-americana, porque só a América Unida, forte, conseguiria fazer frente às pressões dos Estados Unidos, né? Do grande irmão do norte e também da Europa Ocidental. Então era necessário pensar uma pátria grande latino-americana, uma América Unida, forte, coesa, pra ter um papel de protagonismo geopolítico. Um segundo aspecto é que Bolívar também entendia que era fundamental valorizar as tradições da América do Sul. e os seguidores falavam de maneira mais ampla de América Latina. Então pensar a particularidade cultural, religiosa, da música, do folclore, da literatura do nosso povo. Valorizar, pensar essa latino-americanidade enquanto elemento de dimensão cultural. Bolívar tinha um pensamento democrático. Ele era muito influenciado pelas ideias do filósofo Jean-Jacques Rousseau, né? Autor do famoso contrato social. Bolívar defendia o fim da escravidão, valorizava os povos originários. É claro que tinha limites, até porque o próprio movimento de libertação na América Espanhola era um movimento que tinha participação dos latifundiários, dos grandes proprietários. Mas Bolívar pensava um protagonismo popular como fundamento, inclusive, de estados fortes. De um poder político sul-americano forte. Não existiria esse poder político sem uma participação, sem uma representação do povo, sem um povo se reconhecer nesse poder. Hugo Chávez, José Carlos Mariátegui, Jorge Abelardo Ramos, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Leonel Brizola, Nelson Werneck Sodré e tantos e tantos outros da nossa América Latina são pessoas que defendem a continuidade das ideias de Bolívar, sendo que modernizando vários seus aspectos. Mas, percebem o seguinte. Primeiro, a ideia de Bolívar, que é necessária uma América Latina unida, no caso, Bolívar pensava mais a nível de América do Sul, mas a gente atualiza a nível de América Latina, ela continua indispensável. Sem a unidade do continente, sem pensar concretamente um projeto de pátria grande, é difícil o nosso continente ter um protagonismo geopolítico que ele pode ter. Negociando individualmente com as grandes potências, não estando sujeitos às pressões de momento individualmente às grandes potências, a gente não vai conseguir garantir o lugar do nosso continente no mundo. Assim como, é fundamental também garantir um poder político que emane do povo e que o povo se reconheça como fundamento de uma verdadeira soberania nacional. Hugo Chávez representou justamente isso na Venezuela, uma atualização do ideal bolivariano de soberania. E note, não faz sentido, por exemplo, comparar Hugo Chávez com Bolsonaro ou tomar bolivarianismo como sinônimo de autoritarismo, porque goste-se ou não de Hugo Chávez, seu período, a diminuição da pobreza e da miséria foi espetacular, foram criados programas em massa de construção de moradia popular, democratização da cultura, ampliação do acesso à saúde, à educação, saneamento básico, água potável, a economia cresceu bastante, o PIB da Venezuela, mas que dobrou de tamanho durante o governo Hugo Chávez. É claro que dentro desse processo houve enfrentamentos. É conhecido o caso do Hugo Chávez com emissora de televisão venezuelana que participou do golpe de Estado, que está muito bem retratado no documentário A Revolução Não Será Televisionada, e que depois teve sua concessão caçada pelo governo. Ser bolivariano na América Latina deveria quase que ser como a segunda pele dos latino-americanos. Ser bolivariano significa compreender que nós temos um lugar particular no mundo, nós temos uma geografia, uma identidade continental que deve ser defendida. Nossos povos devem estar unidos num projeto soberano de democracia popular, de socialização e distribuição das riquezas, de combate às desigualdades e defesa da nossa cultura, dos nossos biomas, dos nossos recursos naturais. Isso, claro, sem nenhum tipo de xenofobia, um nacionalismo saudável, um nacionalismo aberto, que era o que defendia o Hugo Chávez, era o que defendia o José Carlos Mariátegui, o Ernesto Che Guevara e tantos outros. Então, eu particularmente, quando alguém diz Jones, você é bolivariano, eu falo com certeza e agradeço o elogio. Deixo três livros de indicação, sete ensaios de interpretação da realidade peruana, do José Carlos Mariátegui, que ajuda a entender essa ideia de unidade latino-americana. Fidel Castro, uma biografia em duas vozes, do Inácio Ramonet, que também ajuda a entender a ideia bolivariana. E o terceiro livro é Origens do Pensamento e da Política Radical na América Latina, de Fábio Luiz Barbosa, que é um livro maravilhoso, que faz um mapeamento, um rastreamento de nomes fundamentais da política latino-americana e sua influência até os dias atuais. Então, fiquem esses três livros como dica de leitura e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho